Como conectar a Alexa no interruptor inteligente? Normalmente, quando você faz a configuração, a Alexa já reconhece o interruptor inteligente, porque ele é pelo Wi-Fi, então assim que entra alguma coisa inteligente na rede Wi-Fi, a Alexa já reconhece. Mas o Oliveira deixou aí nos comentários falando que a Alexa dele não reconheceu, e eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês verem como que faz a conexão. Se a sua Alexa e o seu interruptor estão instalados tudo direitinho, você vai vir aqui em Alexa, aqui nas configurações dela, você vai clicar em mais, aqui em skills e jogos você vai escrever Smart Life, já até aparece aqui, ó, Smart Life, a gente clica em primeiro aqui, agora a gente vai clicar aqui em Smart Life Alexa, ativar para uso, gente, vai ter um latido de cachorro aí no fundo, mas não tem o que fazer não, tá? Ativar para uso, vincule sua conta Smart Life com Amazon Alexa, então a gente vai concordar e vincular. Pronto, sua conta Smart Life foi vinculada com sucesso, aí a Alexa manda mensagem aqui dizendo que já tá tudo certo, vamos clicar em fechar. Beleza, a Alexa está detectando dispositivo aos quais se conectar, vamos esperar aí, um dispositivo interruptor Smart Life foi encontrado e conectado, então quer dizer, tá tudo certo. Vamos clicar em avançar, aqui você pode escrever o que você quiser, se é a luz da sala, se é a luz do quarto, se é a luz do corredor, o meu eu botei luz do quarto, então eu vou clicar, vou clicar em atualizar, mas tudo bem, no seu vai aparecer outra coisa, mas vou clicar em atualizar. Qual é o grupo? Se é a sala de estar, a sala de jantar, eu vou botar aqui é quarto, vou clicar em adicionar o grupo, luz do quarto adicionada ao quarto, continuar, o dispositivo luz do quarto está configurado e pronto para ser usado, vamos clicar em ok, beleza, aqui já está tudo certo, luz do quarto adicionado recentemente, ativado, beleza, então aqui eu já posso dar o comando, Alexa, apagar a luz do quarto, tudo bem, Alexa, acender a luz do quarto, tudo bem, beleza, aqui a gente já viu que já está configurado, mas a gente vai vir aqui em mais, vamos vir em configurações, configuração do dispositivo, aqui vocês podem reparar, vou tirar daqui, ó, luz do quarto, novo dispositivo, está vendo, aqui está verdinho, significa que está tudo certo, Smart Life, e aqui eu tenho a luz do quarto, e o ventilador, que eu também conectei na Alexa, né, então eu tenho duas coisas aqui, a gente vem aqui, ó, em mim, está vendo que aqui, ó, serviço de voz de terceiro, aí eu tenho Alexa, tenho mais, ó, porque você poderia também conectar com o Google, ó, é esse if, eu não sei falar o nome aí, SmartThings, está vendo, tudo isso, eu vou clicar aqui em Amazon Alexa, e aparece aqui, habilidade Smart Life foi vinculada, então quer dizer, a Alexa já está vinculada, com a luz do quarto, com Smart Life, se você quisesse desvincular a Alexa daqui, você clicaria aqui, desvincular, que aí a Alexa não ia mais controlar, porque você está desvinculando ele da Alexa, aí você tem a opção aqui, ó, desvincular, aí ele pergunta, tem certeza que deseja desvincular da Amazon Alexa, aí você ia botar aqui sim, e ia desvincular, tá, mas eu vou botar aqui, mantenha-se vinculado, não vou desvincular não, só para mostrar para vocês, agora, se você quisesse também desvincular aqui na Alexa, você ia clicar aqui, ó, na Alexa, clicar aqui, poderia ir em Skills e Jogos, escrever aí que é o nome do aplicativo, né, que é Smart Life, né, Smart Life já aparece aí, a gente clica no primeiro, clica nele, e aqui também, configurações, e aqui, ó, gerenciar dispositivos, e desativar Skills, tá vendo, se você clicar aqui, ó, aí, em desativar, aparece aqui, ó, desativar Skill, significa que você não vai mais ter vínculo nenhum com a Alexa e o seu Skill lá, porque você já fez isso lá no aplicativo do Smart Life, e agora tá fazendo aqui em desativar, então é isso, gente, só pra mostrar isso pra vocês, eu espero que tenha dado certo aí pra vocês, se não deu, vocês me avisem, que aí eu vou fazer outro vídeo pra te ajudar, então é isso, deixa um joinha, porque só assim, eu sei que vocês gostaram do vídeo, e escreve aí nos comentários se deu certo ou não, porque eu quero saber, né, gente, eu tô ensinando, eu gosto de saber, né, então é isso, deixa um joinha, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, tchau!